Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Spot Recife a Notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Com a classificação para a Série A, do Brasileirão cada vez mais difícil, o assunto eleições começam a ganhar os corredores da Ilha do Retiro. Em entrevista ao jornalista Jorge Soares, do programa Momento Esportivo, da Rádio Clube de Pernambuco, o presidente do esporte, Yuri Romão, admitiu a possibilidade de antecipação das eleições para o executivo rubro-negro. Segundo o mandatário rubro-negro, as conversas sobre o tema já estão acontecendo. Eu já solicitei uma agenda com dois ex-presidentes e ontem conversei com duas lideranças que não foram presidentes. Iniciei conversas ouvindo essas pessoas e hoje à tarde eu já converso com outro ex-presidente também sobre essa questão. Então a gente já inicia esse processo, que não é o processo eleitoral, debatendo o que foi feito e o que ainda falta ser feito até o final da gestão, afirmou Romão. De acordo o mandatário leonino, o objetivo das antecipações das eleições seria para que a próxima gestão tenha tempo de planejar a montagem do elenco para a disputa do Campeonato Pernambucano, em janeiro. Caso realmente aconteça a antecipação, as eleições devem sair do mês de dezembro, para o mês de novembro, quando se encerrará o Campeonato Brasileiro da Série B. Um dos assuntos que eu já iniciei debate e vou dar sequência é talvez a gente antecipar a eleição em função até do final do Campeonato Brasileiro, e também da antecipação do Campeonato Pernambucano do próximo ano. Conversei com o presidente Evandro Carvalho, ele acha que o Campeonato Pernambucano deve se iniciar na primeira semana de janeiro, ou seja, o esporte precisa estar pronto para jogar já no final de dezembro. Se a gente for fazer processo eleitoral nas datas que estão previstas, é possível que a futura gestão não tenha tempo hábil para colocar o time em campo, emendou o mandatário leonino. Então eu pensando no esporte, tendo a preocupação com o clube, de antecipar em 30 dias a eleição, para que a nova gestão, seja ela quem for, tenha tempo de montar o time para o Campeonato Pernambucano. Isso precisa passar pelo conselho, se não entender assim fica do jeito que está, concluiu. E aí na ação leonina, o melhor a se fazer no momento é realmente a antecipação das eleições. Queremos saber a sua opinião nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!